Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à segunda edição do nosso encontro do Clube da Robótica 2023, tá? Hoje, dia 26 de abril de 2023, teremos aí o nosso segundo encontro desse ano de 2023, né, do Clube da Robótica, com um palestrante bem especial aí, pessoal que gosta de desenvolver carrinhos, alguns projetos bem legais aí, o nosso companheiro vai trazer, tá bom? Lembrando a todos que esse evento, a gente tá com ele ao vivo nesse momento, mas, posteriormente, amanhã, ele será disponibilizado, né, através de um link pra você poder assisti-lo, né, de outro horário, noite, de manhã, no horário possível, se você tiver, através do YouTube, que vai ficar gravado aí. Então, amanhã, a gente disponibiliza pra vocês o link do YouTube, vocês podem ver esse evento, posteriormente, aí, tá bom? Bom, lembrando que esse evento é, né, do designado, feito, né, todo desenvolvido aí pelo pessoal da Robótica Paula Souza, do Centro Paula Souza, né, e a gente abre também pra outras entidades poderem participar aí, né, através de convite e assistindo as nossas lives aí, que nós realizamos quase todos os meses, tá? Essa é a equipe da Robótica Paula Souza, né, os professores que trabalham, a gente tem uma equipe pra isso, né, a maioria desenvolve aí capacitações, eventos, né, são realizados pelo Centro Paula Souza, capitaneada aí pelo nosso comandante, o professor Tiago de Jesus, que é o nosso coordenador dos nossos projetos. Pra você que não conhece ainda a nossa página web, o Projeto Robótica Paula Souza, você pode visitá-lo lá através de www.robótica.cpsctec.com.br, tá? Então, lá tem todo o aparato, né, todos os eventos que a gente faz, polos, as atividades, ações, destaques, tudo isso você encontra na nossa página lá. E também nós temos um link, né, especial do Clube da Robótica. Nós já temos já, o primeiro, nós tivemos o nosso primeiro encontro mês passado, nós vamos ter hoje o nosso segundo, e o mês que vem nós vamos ter um encontro também, seria o terceiro encontro nesse primeiro semestre, tá bom? Bom, qualquer, lembrando do Clube da Robótica, ele é aberto a qualquer docente do Centro Paula Souza que tem interesse participar, tá? Depois eu coloco no chat aí, nós temos um número WhatsApp, né, do Clube da Robótica, para você receber as informações, dos eventos que nós promovemos, as capacitações, tudo nesse grupo de WhatsApp aí, tá bom? Bom, lembrando a todos que nós, ultimamente, nós estamos... Paulo, ficou mudo. De onde que eu parei, você lembra? Tá, então, lembrando... Terceiro encontro aí. É, beleza. Eu não sei o que aconteceu, mas tudo bem. O mês que vem nós teremos o nosso terceiro encontro do Clube da Robótica, né? Agora, a novidade para esse ano é que você, se cadastrando lá, fazendo a sua inscrição no portal do participante, que todos os professores do Centro Paula Souza têm acesso aí, seja eles de FATEC e ETEC, vocês podem se inscrever, né, participar durante o evento, a gente vai colocar uma lista aí de presença, né, que daqui a pouco mais ou menos dá para umas 20, 30, 20, 40, a gente disponibiliza. Você confirma a sua participação somente para as pessoas que se inscreveram no site do portal do participante. Você terá um direito, a direito, né, a um certificado. O Paulo mutou de novo. Não sei se tem alguém brincando contigo aí, meu amigo. Tem alguém apertando, que eu não estou pondo nem a mão no mouse aqui, né? Mas tudo bem. Vai me avisando aí, Rafael, fazendo o favor, tá? Bom, lembrando a todos, né, o nosso próximo encontro aí, a gente vai ter uma palestra com o professor José Almino Júnior, tá? Ele é um aluno da FATEC Bauru, que está fazendo o curso de rede de computadores. Tem alguém desligando, Rafael. Da AWS, tá? Tem a certificação da AWS, no qual ele vai trazer para vocês o ambiente que a gente vai transferir esse ambiente de uma máquina, né, usando o XAMP, um ESP32 para coletar uma informação, jogar nesse banco em uma página web, ele vai demonstrar como se faz isso para colocar na nuvem da AWS. Lembrando que ele tem a certificação. Então, esse aí é o nosso terceiro encontro que a gente vai começar a divulgar hoje, né? Tá fresquinho. Caso você tenha interesse, entre na nossa página lá do portal do participante e faça a sua inscrição. Lembrando também que nós estamos abertos para as inscrições para o nosso Hackathon acadêmico, tá? As inscrições aí estão abertas, né? E vocês têm até o dia 10 de maio para realizar aí o evento dentro da unidade de vocês para poder competir aí, tá bom? Então, lembrando a todos, são os nossos recados aqui, né? E agora, para finalizar, né? Vamos ao nosso convidado. É o Vander Lab, né? Eu vou tirar o compartilhamento aqui. Vander, boa noite. Seja bem-vindo ao Clube da Robótica, né? Do Grupo Robótica Paula Souza. Queria agradecer a participação logo de... Pronto, assim, né? A gente fez o convite para você, você aceitou, né? Para participar desse evento. Nós causamos um probleminha, né? Para o Paiote lá na Necatrônica Jovem, né? Perdeu dois apresentadores lá. Mas é por uma boa causa, tá bom, Vander? Seja bem-vindo. Está à vontade aí, tá bom? Obrigado. Certo, muito obrigado. Eu que agradeço a todo mundo aí. A voz está um pouquinho pouca aqui, tá? O pessoal aí que está participando. Eu gosto sempre de começar conhecendo o pessoal. Vocês, de onde vocês são. Estão lá no chat. Coloca lá, de onde você é. Cidade você é. Para a gente poder entender um pouco de quem a gente está falando. Eu sou o Vander da Silva Gonçalves. Estou daqui de Paranavaí. Paraná. Não sei se alguém conhece. Se alguém conhecer Paranavaí, Paraná. Coloca aí no chat. Eu vou fazer um compartilhamento aqui. E vocês podem aí me interromper a qualquer hora. Aqui é um bate-papo legal, tá? Quem não gosta de robótica, né? Deixa eu ver aqui. Janelinha. Aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Está aí. Sim, está aparecendo. Deixa ligado, gente. Deixa o microfone ligado e vamos bater papo, tá? A gente vamos conversar juntos. Porque assim, quando a gente fala de robótica, eu não sei aí. Porque vocês estão em São Paulo. Estou daqui do Paraná. E nós tivemos um problema uns oito anos para cá. E a robótica ficou meio marginalizada, né? Então a gente não ficou uma coisa legal. A robótica era implantada aqui no Paraná para vender. Era um bichinho bonito para colocar uma foto bonita para uma escola particular vender e ter gente, ter crianças na escola, né? Então começou aí. E quando a gente começou a trabalhar com robótica, nós tivemos esse problema, né? Como implantar robótica? Então vocês estão vendo que é um jeito diferente de fazer robótica. Então eu sempre ouvia. Nessa época eu trabalhava com instalação. Tinha uma empresa chamada SOS. Então a gente... Eu ouvia muito de paz, né? Ah, lá tem robótica, mas é assim, assim, assado. É diferente. Não funciona. O meu filho ficou seis meses só ligando e desligando o LED. E isso começou a me chamar a atenção. Porque eu comecei a fazer uma faculdade depois. O Vander, você está sem som. O Vander, o Vander, espera só um minutinho aí, tá? Por favor. Pessoal, acho que tem alguém mutando o microfone do pessoal que está falando. Por favor, não façam isso, tá? Desagradável. A gente está gravando, né? Nem criança pequena faz isso. Vander, dá aula para as criancinhas, porque eles não fazem isso e aqui não tem criança, tá bom? Obrigado aí. Continua aí, meu amigo. Tá certo. Eu não sei de onde eu parei, mas vamos lá. Quando eu trabalhava na empresa, então a gente fazia instalações e... Como é que eu posso falar? Portões eletrônicos, sistemas de alarme, essas coisas. E a gente tinha muito cliente que tinha filhos que estudavam em colégios. Tinha um robótico. Eles reclamavam muito que os filhos ficavam seis meses só ligando LEDs, né? LEDs e LEDs, LEDs e LEDs. Não saía daquilo. E aqui foi começando a me chamar a atenção, né? E olha lá, o pessoal de Santo André, Rio Claro, legal. E você vai colocando ourinhos, aí a gente vai conversando. Pode parar eu no meio, vamos conversar, tá? E isso foi chamando a atenção. E a introdução da robótica aqui na região, no Oeste do Paraná, ela começou um ano e meio a dois anos antes da pandemia. Eu estava recém chegando na faculdade, um ano de faculdade, aí eu dava aula no serviço de convivência, eu trabalho com crianças desde os meus 16 anos e eu sou professor de música, na verdade, então nessas entidades, porque eu não trabalho com escola, hoje eu trabalho com escola, mas atualmente eu trabalho com crianças e adolescentes em condições de risco, que é o serviço de convivência aqui do norte do Paraná. E nesse local eu dava aula de música, dei aula de música durante 15 anos lá, praticamente. E eu vi uma oportunidade, eu fazendo uma faculdade e a entidade colocar alguma coisa nova na entidade. Agora imaginem, eu chegando para a dona da instituição, falando assim, vamos colocar robótica? Porque robótica todo mundo pensa que precisa de algo, muito dinheiro. Não, a robótica vai gastar aí 40 mil, 50 mil, 60 mil. E eu só falei assim para ela, falei assim, você só precisa pagar o instrutor. Ela falou, o instrutor é quem? Sou eu. Só precisa fazer isso. Você não precisa comprar mais nada. Foi desse jeito que a gente conseguiu. Naquele primeiro ano que a gente vai conversar aqui, vou colocar aqui. Nesse primeiro ano, é o que eu falo aqui, quem que compra a ideia? A gente sempre conversa assim, que antes do aluno comprar a ideia, quem tem que comprar a ideia é o gestor, quem está fazendo essa gestão dessa entidade ou escola. Então eu tinha que convencer ele que era possível colocar a robótica sem, a princípio, não gastar um real, você só pagar o instrutor. Nós fizemos campanhas naquele ano de arrecadação de materiais recicláveis. Conseguimos televisores, conseguimos 3 em 1, a quantidade de DVDs que apareceram lá. E foi isso que a gente teve a princípio. Como os meninos estavam falando em making of aqui, que a gente acaba já não diferenciando o que é nosso e o que é da instituição, porque a gente ficava misturando as nossas coisas, levando junto. Foi isso que a gente fez. Peguei minhas coisas e a gente começou a desmontar. E as crianças começaram a aprender a eletrônica desmontando e arrumando certos aparelhos lá. Inclusive, nos primeiros 6 meses, nós fizemos uma maquete. Coisa mais linda. Eu tinha alguns arduinos, comecei a dar programação para as crianças e naquela maquete a gente começou a trabalhar programação de forma visual. Porque se você faz uma programação acendendo um LED, tá, é um LED, é uma protoboard, tá, mas como que isso na vida real seria? E a ideia da maquete era o quê? Colocar uns pontos de programação para que as crianças com os computadores programassem aquela maquete. E assim ele ia fazer funcionar. Desde um semáforo, uma luz de uma casa, e foi dessa forma. E saiu no jornal, foi o maior sucesso. Onde no segundo ano nós tivemos, no segundo ano não, no segundo semestre nós tivemos uma maquete de Marte, que nós fizemos uma maquete de Marte, e a ideia era fazer carrinhos com materiais reciclados e colocar naquela maquete. Só que logo em seguida veio quem? Veio a pandemia, né? Aí veio aquele problema que a gente, todo mundo conhece, né, da pandemia, né? Essa entidade, como vocês estão vendo aqui, compraram a ideia. Então a ideia foi lançada e foi comprada. E as crianças também, adoraram. Feio a pandemia. Aí o problema, aí o bicho pega. Quem aí não teve problema com pandemia? Diz aí. Cadê os professores? Rapaz, nem fale. Como você vai dar aula online na pandemia? Vocês conseguiram? Me expliquem aí. Wander, eu tenho uma experiência muito legal para trocar contigo sobre isso, né? A gente ainda não teve tempo de falar dessa parte da pandemia, mas em Santana de Parnaíba eu fiz um projeto, né? Trabelei com hardware muitos anos e fiz um projeto de arrecadação de peça, de computador, saí batendo de porta em porta, o Rotary da Cidade apoiou, fez campanha de coleta e fizemos vários Frankenstein, sabe? Computador que o pessoal doava, aproveitava o gabinete, o outro aproveitava a fonte, aproveitava uma memória. Esse projeto conseguimos em Santana de Parnaíba montar mais de 30 computadores para alunos que não tinham, cara. E alunos de ensino médio, tinha aluno de terceiro ano de ensino médio que não estava conseguindo acessar a aula, cara. Olha isso, em fase de Enem, de vestibular, né? E hoje, alguns desses alunos estão na USP, Federal, e a gente fica muito feliz com o resultado. Mas que foi difícil, que a gente teve que trabalhar o triplo e correr atrás para o aluno não perder conteúdo. Eu estou falando da minha experiência, eu sei que os colegas aí dos outros municípios, todo mundo ficou aí inventando uma solução. O aluno precisava assistir a aula. O Rafael, o problema mais ainda, sabe o que foi para nós? Como eu só tinha o CECAP, eu trabalho com crianças lá de 6 a 15 anos. São crianças carentes, que não têm condições de ter um celular. E nós fomos pegos tão assim de surpresa nessa pandemia, que aí a gente foi perceber que a gente não era nada, nós não estávamos prontos. questão, nós éramos analfabetos tecnológicos, não era ou não era? Com certeza. Nós fomos a mexer com o computador, de mexer com as coisas. Ah, a gente programa, mas as outras coisas, os outros aplicativos, a gente não sabia. O que tinha de professores que não tinham noção, né? Professores que se aproveitaram, se aposentaram naquela época, porque falaram, não vou dar conta. Agora, imagine eu com criança de 8 anos sem um celular, sem internet, você entendeu? Que a gente pegava a cesta básica e levava nas casas para poder, eles poderem ter o que comer. Você acha que eles tinham celular? Não tinham. Então, olha só a dificuldade. Nessa época, foi nessa época que a robótica aqui no Paraná surgiu, sabia? Porque a gente, eu tive que me reinventar, tive que procurar novas formas de dar aula, eu tive que ir atrás de campanhas de celulares para emprestar celulares para o pessoal assistir as aulas em casa, a gente tinha aquele risco de ser mandado embora, e nessa época, porque foi assim, aqui parou em fevereiro, em finalzinho, no começo de março parou, e eu fui efetivado na AG Paz 15 dias antes do lockdown, de blecar tudo, parar tudo, olha só! Então, eu entrei para fazer essas aulas no CECAP, online, e eu já tinha que me virar na AG Paz para dar aula lá, cara! Só que na AG Paz, as crianças já têm uma condição financeira melhor, mas são do serviço de convivência, e aí foi. Aí onde, na época, eu conheci o Fritz, né? Então, foi uma plataforma que eu dei aula, e a gente trabalhava e montava. O que a gente fazia? Arrecadava isso que você fez, nós fizemos aqui, eu separava os motorzinhos com os fios LEDs, amarrava, e as crianças vinham pegar com máscara, luva, tudo, e levava para casa para fazer. Aí eu dava aula gravada no YouTube. Aí é onde eu comecei a fazer o YouTube, porque eu precisava de um meio para as crianças assistirem, você entendeu? Então, as crianças começaram a assistir e fazer. Você está vendo isso aí, o slide? Sim, sim, está aparecendo aí. Está vendo o slide aí, não está? Está vendo aí. Isso aí foi na pandemia, saiu um artigo. Eu conversei até com o menino lá do Arduino Brasil, que fugiu o nome dele. Ele falou, está difícil de dar aula, né? E aí eu consegui dar aula na pandemia, online, dando materiais para as crianças. E eles conseguiram fazer. Aí é o seguinte, porque como que eu vou dar aula para uma criança, para uma criança que ela não é na escola, ela está numa entidade, a gente presta serviço. Como que eu vou convencer essa criança a fazer a minha aula no tempo de pandemia em casa? Aí o que nós fizemos? Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um carrinho, competições de carrinho, e envolver os pais. Aí é onde surgiu a ideia da Corrida Maluca. Por quê? Remete aos pais. E os carrinhos é o presente para as crianças fazerem. As crianças começaram a fazer carrinhos da Corrida Maluca e postaram nas redes sociais. Mas, inclusive, uma dos carrinhos está aqui, é esse carrinho aqui, olha. Olha o Pedra. Justamente na pandemia, entendeu? Então, assim, nós tivemos que se reinventar. Inclusive, a Mamute tem um desse daqui que as crianças fizeram lá online. E logo em seguida... A gente viu ele ao vivo já, esse aí, aqui em São Paulo. Isso. E logo em seguida... Porque, assim, nós precisávamos fazer o seguinte, em ordem cronológica, para vocês entenderem. Primeiro, na verdade, foi a Corrida Maluca. Então, a gente pegava um motor, colocava um peso e a barata saia andando. A barata mais louca, a gente era campeã. Nós fizemos um campeonato, ensinamos física e eletricidade. E as crianças fizeram várias baratas. Tinha uma que fez até com controle, porque ela pegou um CI e viu o que dava para fazer. E foi o maior sucesso. Aí, em seguida, veio esse. Então, nós passamos o ano inteiro oferecendo robótica, aplicando física, matemática, tudo com eles. E no final do ano, sabe o que nós fizemos? Um campeonato de foguete. Onde eu ensinei Pitágoras. Para eles, eles tinham que fazer a medição da altura que o foguete tinha feito. Então, era uma garrafa PET com uma rolha e aqueles negócios de encher pneu. Então, eles enchiam, filmavam em casa e mandavam para a gente, entendeu? E foi sensacional. Então, passou um ano bem gostoso. Difícil, mas que as coisas aconteceram. Aconteceram, entendeu? Porque, nesse ano, entrou a Modelix na minha vida. Porque eu tinha a Modelix também. Aí, eu fazia algumas coisas para o Instagram. O Leon e o Rafael da Modelix viram e começaram a mandar coisas para mim. E aí, eu fiz aquela esteira que foi o maior sucesso. Que foi, rebentou. Todo mundo queria fazer. E aí, a Modelix começou a patrocinar. Entendeu? Nós estamos aí um ano e meio com a Modelix. São pessoas que eu não posso jamais deixar de esquecer, entendeu? Porque são pessoas que fizeram parte da minha vida, parte da vida das crianças e ajudaram o crescimento da robótica aqui no noroeste do Paraná. Entendeu? Então, por exemplo, os kits que eles usam hoje são oriundos dos kits que a Modelix forneceu naquela época. Então, eu tinha material para, depois daquele ano truncado que nós tivemos, começar algo novo, diferente na escola. Porque, nesse ano, também, veio o Renato. O Renato, a gente começou a conversar. Renato, para cá, a gente conversando. De repente, fui para uma live deles. E, de repente, veio o convite para ser colunista da revista. Então, foi um ano difícil, mas, profissionalmente, para nós, aqui da região noroeste, foi sensacional. Porque a gente começou a fazer a robótica de um jeito diferente. E, aonde escolas que eu fui atrás e não acreditaram, hoje vêm atrás. E eu não posso mais largar quem me deu confiança lá no começo para ir agora em outro. Não, eu tenho que fazer com esse pessoal, que é o CECAP, que é a GEPAS e é o Objetivo. Então, assim, foi aquele ano, foi um ano difícil, onde nós tivemos que fazer diferente para colocar as crianças no eixo. Então, só para vocês terem uma noção. Começamos robótica com nada. De repente, fizemos um projeto, ganhamos 20 mil, fizemos uma estruturação lá no CECAP. Aí, já no segundo ano, veio a pandemia, continuamos, continuei, a GEPAS segurou, me manteve. A gente fez dois campeonatos em tempo pandêmico, muito difícil. Os pais se emocionaram, tem live deles chorando, o Renato fazendo a mediação e eles chorando, entendeu? Nossa, que legal. E aí, veio o terceiro ano, aí as coisas foram acontecendo. A gente veio, depois, logo em seguida, nós tivemos o Rodrigo e o Rogério da Mamute, como é os nossos novos parceiros, que ajudaram muito na estruturação das oficinas. Principalmente as coisas que tem aqui, eu levo tudo para eles, porque não faz sentido eu acumular, entendeu? Então, vai para as crianças e aí as coisas vão acontecendo. Por isso que eu falo aqui, tem essa parte aqui. Quem tem que comprar a ideia, né? Quem que compra a ideia, né? Elas são gestores, porque dois gestores, comprar essa ideia num tempo difícil, fala aí, sem ter nada? Com certeza, com certeza. Tem que acreditar, é. É, inclusive, aqui eu falo, alunos têm que comprar, o professor, ele tem que ser, sabe o que eu ouvi hoje, ô tio? Eles falaram o seguinte, você é meu malvado favorito. Acredita, cara? Nossa, tio, você é meu malvado favorito, tio. Na mesma hora que você está brigando com a gente, colocando a gente na linha, você está, a gente está abraçando você e você está de boa. Não, a gente é assim. Eu trabalho com criança de seis anos, cara. Então, assim, é um carinho, cara. É um carinho, né? Então, a gente... Essa experiência é bem diferente da nossa, com adolescente para adulto, né? Então, a gente é técnico, né? Alguns integrados para o médio, outros só técnico, modular. Às vezes a gente está trabalhando até com adulto da nossa idade, que o pessoal vem, faz desenvolvimento de sistemas, informática para a internet e tal. E a gente acaba trabalhando algumas coisas, assim, e é divertido, né? A menina do ensino médio, sensacional. Você vê aquele dia que a gente dormia, que estava comigo lá em São Paulo, né? Mas, cara, com as crianças deve ser uma coisa diferente, né? A experiência que eu tenho com as minhas filhas, cara, é muito doida. Agora já estamos ficando adolescente também, mas menorzinha lá, montando o Arduino com o pai. Nossa, foi um momento bacana. Olha só como que é. Eu tenho uma aluna chamada Clara, Ana Clara, a Clarinha. Ela fez uns bilhetinhos lá de robótica, que o tio é isso, o tio é aquilo. Ela é sensacional. Ela falou assim, tio, eu fui forçar o seu Instagram, eu vi você desmontando um micro-ondas e botando fogo numa salsicha. Eu tenho um micro-ondas, velha. Vamos botar fogo numa salsicha aqui, não sei, cara. Olha só, olha a curiosidade, cara. A menina tem sete anos, entendeu? E ela está assim, louca. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos pedir para a sua mãe trazer o micro-ondas. Na aula a gente desmonta, eu explico como que funciona. E aí o tio vai ver o que faz. Porque certas coisas aqui não podem, porque é perigoso isso. Isso é muito boa. Eles já abriram televisões em sala para ver o que tem dentro. Agora eu falo assim, agora vocês vão montar e vão colocar e a gente não pode sobrar parafuso, né? Não pode sobrar nada. Aí que bacana, que legal. Aí o que eu quero dizer, se tem gestores, se tem alunos, se tem diretores aí, a família, pessoal, é vocês que compram. É o professor que faz a turma comprar, tá? Então, assim, o que acontece comigo, com o tio Rafa, com os outros professores que estão aqui, não é a gente. Porque a gente não é nada sem as crianças, sem, no caso de vocês, os adolescentes, os adultos aí. A gente não é nada. Se eles não compram, não vêm com a gente. Se a gente não cativa eles, cara, já era. A gente vai fazer alguma coisa? É verdade. Não vai. Uma vez, né, eu estava começando a trazer a robótica para as minhas unidades de trabalho. E o Tiago falou uma frase, talvez ele nem lembre, mas essa frase gravou na cabeça, cara. Eu falei, putz, é bem isso mesmo, né? Ele falou que não se faz robótica sem parcerias, né? Não. E a parceria tem que começar entre os próprios colegas, professores, vender essa ideia para os alunos, para a família. Aí começa a parceria. Aí vem os nossos parceiros externos, como a gente tem o Rogério, o Rodrigo aí, que abraçou a nossa causa aqui em São Paulo, entendeu? Mas tem que começar com essa parceria. Tem que começar, senão... Isso eu vou falar daqui a pouco, porque sem parceria, a gente... Vamos colocar robótica, porque poderíamos falar automações, enfim, tem vários N nomes aí, tá? Essa questão é séria, porque se a gente não tem colégio, se a gente não tem parceiros, a gente não constrói um futuro melhor. Porque essa juventude depende do que a gente faz. Hoje nós estamos na semana de profissões lá no CECAP e a gente tá levando futuro, assim, gente de algumas áreas para falar sobre o que faz. E toda vez, todo mundo fala que quer ser o tio da robótica, quer ser engenheiro, quer ser isso, coisa que não existia. Então, a gente tá instigando essa juventude a voltar para a área de exatas, que muitas vezes é criticada por conta da matemática. Gente, a matemática é linda! Nossa, faz depois da pra ser! Linda, cara! Então, assim, aprendam, esqueçam aquele negócio de matemática. Não, não é! Física também, não! Vamos para a área técnica, vamos para a engenharia. Precisamos mais de físicos. E é isso que a gente vê. E hoje foi tão gostoso ver, ah, eu quero fazer engenharia que o tio faz. Olha só, cara! Então, isso motiva. Aqui tem alguns alunos, se vocês verem. Essa mesa é uma mesa, uma mesa de escola. E a pista foi feita pelas crianças. Então, é assim, o Renato, ele é meu mentor. O Renato Paiotti, a gente, eu tenho uma estima muito grande por ele. Ele é meu mentor. Ele sabe disso, a gente conversa, opiniões, dicas. Eu sempre vou recorrer a ele. E ele falou assim, a gente, nós professores, sabemos quando o aluno faz ou quando é o professor que faz. Isso eu nunca esqueço. Porque quando o professor faz, o aluno não sabe explicar e não sabe como funciona. Entendeu? Então, assim, das muitas vezes, eu sou duro. Eu sou duro, eu sou grosso mesmo. Eu falo assim, desse jeito. Porque a criança fala assim, tio, cadê? Eu falo assim para ela, procura. Eu não vou apontar o dedo aonde que está. Eu vou deixar a criança procurar. Na programação, eu adoro. Eles adoram a programação e achar erro dos outros. Quando eles acham, eles ficam tirando sarro porque eles não vão apontar. Eles vão fazer o quê? Deixar o amigo se virar em procurar onde está o erro. Você entendeu? Aprende. Quando você vai colocar, apontar o dedo, você vai fazer o quê? Vai deixar a criança mais preguiçosa. Ou o adulto, ele vai acomodar. Porque toda vez que você vai, o quê? Apontar onde está o erro. Aí, por isso que eles ficam assim, nosso tio é bravo, tio é meu malvado favorito, tá? A gente faz isso, entendeu? E eles são muito bons. Ó, essa pista foi feita por eles. Então, você está vendo um carrinho aqui, ó, de fio. Mas foi feita pelas crianças. E ficou lindo demais. Aqui, ó. A Laurinha aqui é uma aula de física e eletricidade. Se vocês verem os olhos de uma criança quando acende o primeiro LED e entende como funciona o LED da televisão quando vai lá o vermelhinho ou o azulzinho brilha quando clica. Eles entendem como funciona. Não há coisa que paga, entendeu? Aqui, ó. Muitos professores têm medo de colocar os seus adultos de 18 anos, 20 anos, para soldar. Aqui são crianças de 7, 8 anos soldando. Aqui, ó. Soldando uma matéria. Tá? Podem me parar, tá? Aí é onde eu falei sobre materiais recicláveis e eletrônica. Antes da robótica, eu prezo muito o conhecimento da eletrônica. E eu acho que isso aí é o mais essencial do que você chegar a dar um Arduino e sair ligando. Não. A criança tem que entender, entendeu? O que é um anudo, o que é um catodo, o que é um resistor. O resistor é onde? Onde você tem resistor em casa? Ai, professor, aonde? Chuveiro tem resistor? Olha lá, é um tipo de resistência. Vamos descobrir como que funciona? Eles começam a descobrir as coisas, entendeu? Ah, mas a lâmpada tem? Calma aí. Aí eu pego a lâmpada aqui, ó. Tô com a lâmpada aqui. Vou abrir ela. Tem resistor? Vamos ver o que que tem dentro. Esse conhecimento que talvez parece, assim, a princípio não vale, vale muito, porque eles não esquecem. Questão de polaridade, eles me questionam muito. Nossa, tio, naquele vídeo lá da mamute, você colocou um fio vermelho e um outro verde no negativo. Mas se não falar pra gente que o preto é negativo, aí eu tenho que explicar, né? Como que funciona a questão. Porque é criança de sete anos, oito anos. Eles vão entendendo, entendeu? Então, isso, a questão da eletrônica, eu acho muito, assim, muito válido, tá? Aqui, tá vendo esse vulcão? Vocês estão vendo aqui? É a primeira maquete nossa, feito tudo com material reciclável. Legal, hein? Ó, tem um vulcão, tem semáforo, tudo programável, ó. Tem outdoor, tem que pegar o patrocínio pra colocar. O vulcão funciona. Isso aqui foi uma feira. Isso aqui é referente ao primeiro ano nosso lá, entendeu? Então, aqui eu consegui trabalhar física e eletricidade. É a disciplina que eu coloco lá pra eles, pra gente entender isso. Eles fazem, pegam o multímetro, eles sabem mexer com escala, sabia? Ver o código de resistores. Parece mentira, parece mentira. Mas quem estava no dia 16 do ano passado, no encontro da Mecatrônica Jovem, viu que eu não fiquei em nenhum momento com meus alunos. Eu não fiquei, porque é o momento deles. É o dia deles. Eles que têm que ser, eles que têm que fazer a vez deles. Eles que têm que vender o peixe deles. Eles explicaram tudo. Eu não precisei ficar do lado. Não fiquei em nenhum momento. Dá pra vocês terem uma noção. É eles, né? É. Aqui foi do carro, né? Que eu mostrei pra vocês. Esse aqui é o Barão Vermelho. Ele funciona ainda. Esse daqui tá lá na Mamute. Tá, ó. Esse aqui é o Carroça Vapor. Tá lá na Mamute. Esse aqui também tá lá. E tá na revista também. Legal. Show. Continuando sobre os kits de robótica, eu acho muito interessante os kits, mas a gente não pode se prender aos kits. O Ander. Oi. Depois, deixa o link das revistas aqui. Pra gente tiver o link fácil aí. Se não, tá bom? O pessoal, às vezes, o pessoal não conhece ainda a revista, né? A Mecatrônica Jovem. É uma oportunidade aí de conhecer bons materiais aí. A Mecatrônica Jovem, na verdade, é um clube, né? Que a gente se reúne pra fazer coisas legais, como diz o Renato. E é um material excelente para professores. Quem é professor de ensino médio, enfim, é professor, quer fazer algo diferente, pegou uma revista dessa, tem muita coisa pra fazer. Coisas que você não vai precisar comprar muita coisa. Coisas recicláveis, coisas que você tem no dia a dia, tá? Porque a gente sabe também que no tempo de pandemia, muitos professores de outras áreas migraram para essa área de exatas e robótica. E, assim, a falta de material é muito grande. E a revista serve de apoio. Temos o Tio Rafa, temos a Clarice, Raul, muita gente lá, né? É fazendo, contribuindo para a revista. Aqui é as maquetes, tá? Não, e só lembrando, né? Que a revista é gratuita. Gratuita. Você pode fazer o download dela, né? Pelo site lá. E ter acesso a todas as informações dessa revista aí. Na verdade, você pode comprar também pelo Clube dos Autores. Você pode ter em casa, tá? Ou você pode baixar, tá? Então, é uma revista excelente. Deixa eu só pedir para a minha esposa vir aqui. A gente vai pegar uma revista aqui. Essa aqui foi uma maquete. Por que eu falo de maquete? Até o Renato brinca que o Wander vai criar arquiteto em Paranavaí. Não, porque na construção de maquetes, a gente aprende muita coisa. Por exemplo, mistura de cores. Entendeu? A robótica não é só ligar fio. A gente trabalha cores, né? Tintas. Como que a gente vai trabalhar a mistura de cores para dar isso, aquilo? Então, a gente fez isso, né? Então, essa aqui também está nessa edição. Fontes Alternativas, onde a gente misturou, dessa vez, o kit de robótica e materiais recicláveis, tá? Eu prezo muito por essa mistura. Eu não se prendo, tá? Eu não se prendo a nenhum kit. Como a gente falou, né? Da revista, a Feira de Ciência, tem esse artigo que eu falo. Se a gente vai trabalhar kits de robótica, a gente não fica preso em coisas necessárias. Rapidinho. Tem uma revista aqui, ó. As revistas da Mecatrônica, por gentileza. Deve estar aí, mano. Por exemplo, a gente... Eu vejo muitas pessoas postando no Instagram coisas feitas por kit que não faz sentido fazer. Desculpa. Entendeu? É coisa assim que é desnecessária. É tipo como se fosse... Talvez não tenha um conteúdo, ou não tenha uma programação, não tenha um planejamento. E passa... Obrigado, mano. Aí passa, assim, qualquer coisa. Eu acho que não. Se você tem o kit, explore o kit da melhor forma possível. Aqui eu não utilizei motor, não utilizei fio, não utilizei nada. É uma balança de dois pesos, né? E aí você pode trabalhar desde história, física, matemática, geografia. Geografia, você pode falar. Quais são os povos que utilizavam esse tipo de balança? Aí, gente, o Rafa. Meu, dá pra se enrolar tanta coisa com essa balança aí, cara. É isso. Você entendeu por que é um jeito diferente? É explorar a curiosidade. É parar de montar um negócio, colocar um chifre e falar que é um robô. Você entendeu? Vamos explorar mais essas crianças, porque elas são capazes. Aqui, ó. Se a gente fosse parar só falar da balança, a gente já tinha tema pra falar aí duas horas de balança e da história da balança. Já daria. Tá na revista. Serve de apoio pros professores. Aqui, ó. Tem uma aqui. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Então, você pode adquirir ela tanto no Clube dos Autores ou baixar lá no Instituto Newton Sebraga. As duas daqui. E quem... Tio Rafa, quem tiver a revista pode depois pegar o autógrafo deles, né, ó. Ah! Que legal, né? O grande mestre Newton, né? É, então, né? Ah, legal ter o autógrafo dele, viu? Tem o meu aqui. Verdade. Outro fato interessante. Essa maquete que eu tinha falado no começo pra vocês foi feita no primeiro ano de robótica. Vocês estão vendo ela aí? Olha só. Olha bem aqui, ó. Essa parte aqui dá pra ver bem. Foi um artigo publicado pelas crianças do CECAP. Porque, assim, antes do tempo da pandemia, nós fizemos uma simulação de um lançamento de satélite com as crianças. Então, depois da pandemia, surgiu a oportunidade de falar de Marte de novo. Se a gente lá já lançou um satélite em Marte, por que não explorar o planeta vermelho? Aí eles fizeram. Então, vamos fazer máquinas de... Aí tem um professor aí que fala de mecânica, né? Vamos explorar máquinas pra fazer a mineração? As crianças estudaram como minerar, como fazer as estruturas. É sobre treliças. Eles estudaram sobre treliças. Mecanismos, a parte de mecânica, a polia. Eles fizeram tudo isso, cara. Então, assim, foi um estudo bem amplo. Aí, dois meses depois... Eu tenho... Eu sigo a NASA, né? Perseverança tirou uma foto igualzinha à nossa maquete, cara. Foi, saiu no jornal aqui. Equipe de robótica do CECAP faz, no ano de 1900... De 2019, se não me engano, foi a pandemia. Uma maquete que hoje a NASA tira uma foto de lá e toda aquela matéria igualzinha. A maquete nossa era igualzinha à foto tirada pela Perseverança há seis meses atrás. Caralho. Foi show, hein? Foi show. Foi show. As crianças fazendo. Então, você vê que o tempo passou e a gente foi adquirindo material. Nós tivemos, até o momento, até aqui, nós tivemos a parceria da Mamute, da Modelix. Então, vocês estão vendo muita coisa com a Modelix, que foi eles que ajudaram. A partir daqui é a Mamute. Então, por exemplo, é muita das coisas que está feita nessa automação aqui que eles fizeram. A Mamute contribuiu muito, né? Então, por exemplo, a gente está em sala de aula falando sobre mangueira de gado. Talvez vocês aí não saibam nem o que é uma mangueira de gado, né? A Mamute está falando que tem lá exemplares para vender lá na loja. É só ir lá. É mangueira de gado. No site. Dá para baixar do site da Mamute Eletrônica também. Ah, é. Que bom. Mamute Eletrônica no Google aí. Você, em sala de aula, explicar um assunto é uma coisa. Agora, já pensou você pegar essas crianças ou esses adolescentes, levar até o local e aprender? É o que a gente faz, que a gente chama de expedição investigativa. Então, esse artigo do ano passado, nós levamos as crianças em um sítio. Aí, eu entendi o que era sítio, o que era fazenda e comecei a entender o que era uma coisa que não tem nada a ver com o outro. Nós falamos numa fazenda. E, chegando lá, nós fomos conhecer todo o processo de uma fazenda. E, chegando lá, eu vou ser sincero para vocês. Falei assim, o que a gente está fazendo aqui? Quem só via boi comendo capim, cara? Quando a gente chegou na parte da mangueira, aí a cabeça das crianças começou. Professor, dá para fazer isso aqui? Dá para colocar uma balança aqui? Dá para fazer um negócio aqui na parte de apartação? Dá para fazer isso? Foi o projeto que eles fizeram e levaram para São Paulo. Então, eles fizeram uma expedição, conheceram o ambiente, viram o problema e resolveram o problema. Fizeram a maquete, que você está vendo aqui. Ela tem desde a entrada, tem aqui da contenção. Você pode fazer a pesagem do gado. Você pode fazer vacinação, castração, enfim. E fazer a apartação lá na frente. Tem tudo aqui e aqui a visita dele. E, logo em seguida, na semana seguinte, nós recebemos um convite da Inovatec para apresentar esse projeto. Aí, depois, a gente foi saber que esse era o único projeto automatizado eletrônico do Brasil. Então, não tinha nenhuma maquete, não tem nenhum dispositivo desse que é totalmente elétrico. Então, olha só. Foi uma coisa que as crianças fizeram e a gente foi descobrindo depois. A gente não sabia nada de fazenda. E a gente foi aprendendo, né? Só para vocês terem uma noção. Tudo automatizado. Aí, depois, a gente foi entender o porquê que não se coloca a parte elétrica nesse tipo de automação. Porque aí o rapaz me explicou. Se ele vende um equipamento desse lá no Amazonas, se é só hidráulico, o mesmo cara que arruma o trator, arruma isso. Mas se for todo elétrico, não tem mão de obra aí para fazer esse tipo de serviço. É bem engraçado isso, né? Pois, enfim. Aqui foi a segunda saída nossa, né? Foi... tem 20 dias isso. Nós fomos até uma indústria de suco, a Pratis, daqui do Noeste do Paraná. Talvez vocês tomem o suco da Pratis e não saibam de onde vem. É daqui da cidade. Nós fomos conhecer... Lá tem sigilo industrial, entendeu? Então, certas fotos não podem ser divulgadas pelo todo sistema. É fantástico. As crianças aí são as crianças da equipe de robótica. Foram até a indústria com o mesmo propósito. ver alguma coisa e solucionar esse problema. Então, esses foram... e viram dois problemas lá. E a gente vai fazer um artigo e o projeto estará esse ano, no dia 16 de setembro, lá em São Paulo, tá? Então, esse artigo a gente vai ainda fazer ele, o projeto. E vocês, quem tiver aí, quiser ver lá, no dia 16, vai ver essas crianças aí apresentando o trabalho que foi através de uma expedição investigativa. Eu acho que é dessa idade que a gente já começa a colocar, ó, coisinha na cabeça deles para querer ir para a área das exatas, né? Alegria. Alegria até da gente, tá? Conhecer uma indústria fantástica. Ainda, a expedição investigativa, que a gente... assim que chegou, eu coloco, eles fazem redações, tá? Para não esquecer. Então, eles escrevem, eles estão fazendo as redações, conversando e trocando ideias do que pode ser melhorado na visita ou nas partes da indústria lá, que foi verificado, né? Então, as crianças, a maquete lá no fundo, ó. Até agora, tranquilo? Alguma pergunta? Cara, até agora é só elogio aí, só aprendizado, só a gente ver aí boas ideias para aplicar por aqui também. Mas, gente, pessoal, pode participar aí, pessoal que está com alunos, se alunos estiver com pergunta aí na sala, quiser abrir o microfone, mandar no chat aqui, pode interagir aí, tá bom? O negócio aqui é um bate-papo bem bacana mesmo, viu? É para a gente conversar, trocar ideias. Aí, lembrando, o tio Rafa falou sobre a gente não é nada sozinho. E, realmente, não é. Dá uma olhada aqui, ó. A gente não é nada sozinho. E hoje, o tio Rogério falou assim, estamos no caminho certo. Eu sempre falo para ele, a gente está no caminho certo, cara. A gente está. A gente está indo, a gente está indo devagar. O pessoal está fazendo, o pessoal está conhecendo, o pessoal está copiando. Então, nós estamos no caminho certo. É verdade. Estamos tanto no caminho certo, que lembra lá no começo da live que eu falei para vocês que nós tínhamos um problema sério com a robótica aqui no Paraná, aqui no Sul? Essas coisas começaram a mudar. Hoje, o CECAP é referência no Brasil, no serviço de convivência. A robótica é referência, é pioneira. Nós começamos a robótica no serviço de convivência. A GEPAS foi a segunda no Brasil a ter robótica no serviço de convivência, fortalecimento de vínculo, que é onde a gente trabalha com as crianças e adolescentes. E hoje a gente tem também como parceiro o Colégio Objetivo Bonaparte, que é um colégio particular, com a cabeça super aberta, mente aberta, sabe assim? Mente de para abraçar, vem com a gente. Isso é fantástico. Inclusive, aqui, o que o Rafa falou, eu consegui, através desse desafio, unir um colégio estadual daqui para o Bahia, um colégio particular e duas entidades sem fins lucrativos do município de Paranavaí, em um campeonato. Não tivemos um palavrão, não tivemos... Cara, foi só animação. Não tivemos ofensas, não tivemos... Então, é isso. A gente precisa se animar. E essa live de vocês é para a gente conhecer, trocar informações, ver que aqui está errado, a gente melhorar, e assim, a gente trocando ideia e fazendo, 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 fazendo. E a gente vai se melhorar. Nós estamos no caminho certo. Com certeza. Na verdade. Aí, tem também... Você vê como nós estamos no caminho certo. Aqui. Alguém lembra disso aqui? Esse aí foi divertido. Foi o quê? Novembro do ano passado, né? Foi. Troca de experiência, gente. Troca de experiência. Isso é fantástico. Isso aqui foi aquele desafio que nós tivemos, né? Funciona até hoje, tá? Eu levo ele e funciona. Aí é o seguinte. Aí a gente vai descobrindo que as coisas não são do jeito que a gente quer. A gente quer economizar e não pode, né? Então, certos tipos de pilha não funcionavam, lembra? Sim, sim, sim. Tinha que usar alcalina, senão... A gente quebrando a cabeça e... Ai, meu Deus. Mas foi... Foi um momento bem bacana, né? Vamos... Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Em relação a materiais que você sabe. Sua experiência. Quais são os materiais mais polivalentes ou mais... Estava subindo aqui. Cadê, 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 cadê? Os mais úteis para trabalhar na robótica. Cara, porque assim, depende o que você vai fazer, né? O papelão, nós temos o mestre do papelão, que é o... É o Renato, né? O Renato adora papelão. Então, assim, depende o que você vai fazer. Depende o momento. Por exemplo, você pode fazer um braço robótico com papelão e motor. Esses motores de impressora, né? Eu consegui quase 30 impressoras e tirei motores justamente para a gente poder fazer isso. Aí você pega um BD aí e faz um PWM. Você pode controlar a velocidade e controlar até esse braço do motor. Porque naquela época a gente não tinha condições de pegar um drive, alguma coisa desse tipo. Ou até uma caixa de redução, entendeu? Então, a gente tinha que se virar e fazer aquela eletrônica bem... Bem... Bem pura mesmo. Bem das antigas mesmo. Bem narrar. Pegava lá um chip, pegava isso. Pegava aqueles... Eu não sei se aí existe ainda. Aquelas parabólicas. Tinha aqueles conversores antigos. Então, lá tem bastante peça bacana. Tem aquele LM7812, 7805, 18. Então, a gente arrancava essas coisas para poder fazer. Então, depende muito. Por exemplo, naquela maquete que vocês viram, tem balde lá dentro. Tem gesso lá dentro. Então, tem bastante coisa. Aquelas centrais telefônicas. Olha aqui, Vander. Olha lá, ó. Falando em papelão. Um chassi de papelão. Padinha de tampinha. Arduino nele. Olha só a diferença. Não, deixa aí, tio. Deixa aí, deixa aí. Ó. É aquele negócio. O que me incomoda. É aquelas fotinhas de coisinha bonita. Colocou um chifrinho. Colocou e falou que é robótica. Entendeu? Olha só. Olha o trabalho que tem para fazer isso. Tem que pegar a régua, tem que medir. Você vai pegar a tampinha, você vai ter que colar. Você vai trabalhar o manual. Tem criança que não sabe estralar o dedo. Ó. É isso. Precisamos de mão na massa. Se você dá para um adulto, dependendo do adulto que não tem essa prática, um resistor, ele não consegue manusear um resistor e soldar no LED. Precisamos de mão na massa. É isso que ele está mostrando. Entendeu? Então, dá para fazer bastante coisa. Aí depende do caso. Entendeu? Porque, ó. Eu vou falar. Muita coisa. Ó. Tempo da Páscoa. Para quem comemora a Páscoa. Né? Poderia fazer um robozinho. Pegando com um circuito aí mecânico. Daria para fazer um robozinho. Fazer até uma competição de robô pulando. Ó. Os coelhinhos pulando ali, né? Cano de PVC é ótimo. Cortar o cano de PVC. Né? Já dá para fazer aquele movimento dele. Dele pular. Ah, viu? Tem muita coisa bacana, viu? O Rodrigo falando, ó. É hora para todos nós, da Mamute, trilhar esse caminho juntos. É isso. É o que a gente está fazendo. A gente está no caminho certo. Hoje, o Paraná é referência. Por conta do CECAP e da GEPAS. Colégio objetivo também está se tornando muito, muito bom. Quando eu cheguei para dar aula e falei para as crianças, depois de um mês e meio de aula lá, que eles iam para o campeonato, o pessoal quase queria me matar. Mas como assim? Entendeu? E eles hoje falam assim, cara, você não faz sair daqui. Porque assim, você tem que convencer um gestor. Convenceu, boa. Agora você tem que convencer os alunos que eles são capazes. Convencer o que é capaz, filho. Eles vão. Eles vão aprender, tá? Eles vão aprender mesmo. Fizemos, né? Com tudo isso. Vocês sabem que a gente trabalha com programação. Aqui eu prezo mais o Arduino por questões financeiras e até a questão de código, de compartilhamento de código. É muito mais fácil. Trabalhamos eletrônica, né? Hoje temos um laboratório muito bom. Temos bastante coisa. Como o nosso amigo falou, o tio Rafa, tem horas que a gente não sabe. Eu estava até vendo isso. Na hora que você falou, eu falei, caramba, esse motor aqui é meu ou é do CECAP? Aí eu falei, ah, não, esse aqui é meu porque está com nome. Ah, então. Tem que fazer e identificar, senão meu, vai ficar tudo na muscula. O importante é a meninata que está aprendendo, está usando isso aí, não está parado, né? É diferente quando você faz porque gosta do que faz ou porque você está por dinheiro. Quando você faz porque gosta, é tudo consequência. Exato. Mas, tá lá. A gente está fazendo, trabalhando e o resultado está aparecendo. Tivemos o nosso campeonato. Está aqui, ó. Esse aqui eu utilizei o kit, porque nós tínhamos pouco tempo e precisava ser rápido, tá? Então, foi desenvolvido pelas crianças da G-Paz e programada por Rilis através do Double, tá? Então, eles controlavam e tinha que fazer um trajeto. Então, eu vou mostrar para vocês. Utilizar o kit? Sim, mas com propósito, né? Com coisas que vai valer a pena e que as crianças vão aprender. Chavinha da mamute, criança pega a furadeira, fura mesmo, tá? Fura, coloca o negócio. Está aqui embaixo, solda, eles soldam, né? Aí nós tivemos o evento. Aí a conflicção... Olha o tamanho das crianças fazendo o robô. O carrinho. Show. Está aí, ó. Pode ligar lá, perguntar se é verdade, né? Aqui não tem problema. Aqui é o evento que foi ontem. Está aqui a pista, ó. Um palco enorme. Colocamos quatro cartinhas ao mesmo tempo. Tem alguém com o microfone ligado, hein? Tio Rafa, consegue me escutar? Sim, sim. Já fecharam o microfone ali. Pode continuar aí. Eu não escuto o tio Rafa. Não está me ouvindo? Alguém me escuta? Estou te escutando. Paulo, você está me ouvindo? Estou, estou ouvindo todo mundo. Então é com o Vander lá. Alguém me escuta? Estou te ouvindo. Está me escutando? Estava escutando o som da música? Não, estava ouvindo você, mas não deu para ouvir o vídeo, porque alguém abriu o microfone ao mesmo tempo aí. Solta aí de novo para a gente ver. Não está ouvindo mais ninguém agora. Calma aí. Alguém me escuta? Nós estamos te ouvindo. Eu acho que você que não ouviu, gente. Estou pondo o chat aqui. Eu não sei o que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar para... Está me escutando? Sim. Perfeito. Perfeito. Nós estamos te ouvindo. Não, eu não estou ouvindo vocês. Não estou ouvindo ninguém. Calma aí. Deixa eu ver aqui de novo. Está ouvindo? Acho que na hora que ele soltou o vídeo lá, deve ter o áudio ido para um HDMI, alguma coisa do tipo e deu um probleminha lá. Espera aí que ele já está ajustando. Gente, mas o que vocês estão achando disso aí? Vamos lá. Estamos te ouvindo. Você está nos ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Ah, então está bom. Então está bom. Alguma configuração sua aí, tá? Foi. Aí eu não vou colocar aquele vídeo porque acho que foi aquele vídeo que cortou tudo. Fizemos. Fizemos um campeonato envolvendo quatro escolas e agora temos um problema. Bom, né? A cidade inteira quer o seu campeonato. A cidade toda quer. Hoje fizemos com os professores, só professores e os alunos que ficaram lá torcendo. Dia dois vamos fazer com só as famílias das crianças, que as mães queriam o que queriam. E na quarta-feira fazer um interno. Aí agora o Objetivo, as repais vão querer fazer nas suas localidades, né? Então, assim, foi um sucesso. Foi legal, foi bacana. Aqui tem algumas fotos, ó, de alguns eventos que a gente participa. Aqui foi o que a gente se encontrou lá em São Paulo. As crianças mexendo com o protoboard. Você não está compartilhando a tela. Ah, tá. Então vamos lá. Vamos compartilhar. Acho que eu saí e voltei, né? Isso. Foi? Foi. Agora sim. Ah, agora sim. A gente em São Paulo. A gente em São Paulo. Eu pego no pé das crianças, tá? Para não fazer garrancho na protoboard. Dá uma olhada. Bonito, hein? Muitas vezes eu levo até o osciloscópio para eles verem, entenderem, tá? E aqui em uns eventos, aqui em São Paulo, né? E temos alguns parceiros, né? A Mamute a gente não pode deixar de falar, porque ela ajuda muito, tá? Muitas das coisas que a gente faz junto no e-commerce, a gente acaba doando depois para as entidades, para eles poderem fazer, porque a entidade, vou explicar o seguinte, é tudo, é... Não tem dinheiro. Se você precisa de 15 reais para comprar resistores ou LEDs, você vai ter que fazer três orçamentos, você vai ter que justificar, vai ter que eticar cada coisa. É absurdo, cara. Porque no final do ano, isso aí tem que ser dado conta. Se queimar, eu não posso jogar fora, eu tenho que guardar e depois justificar por que queimou. Então, com a parceria da Mamute, com os parceiros, a gente burla isso, porque vem para mim, eu jogo na sala e acabou. Acabou, a gente está fazendo. Então, isso ajuda muito, contribui muito. A Mamute Eletrônica, a Modelix. Eu falo da Modelix porque a gente começou junto lá atrás. Eu não tenho como não falar, hein? Não pode ser ingrato. Tem a Modelix, tem o pessoal aqui. E, deixa eu ver aqui. Eu acho que o som saiu de novo. Estou te ouvindo, está me ouvindo aí? Saiu de novo. Eu já entro e volto, tá, tio? Eu vou continuar aqui e aí eu abro para vocês. O pessoal que quer me seguir aí, está aí VanderLab, tá? Segue a gente. Tem bastante conteúdo legal, a gente conversa. Eu não deixo de conversar com ninguém. É um pessoal lá do Ceará que a gente conversa muito, né? A gente troca muitas ideias. A gente fala, passa até meu WhatsApp, não tem problema. Eu não tenho, não me importo com isso. Tem o canal. Hoje o canal, ele está mais voltado para a parte da minha engenharia, tá? Temos o canal. Temos o Instagram. E o Instagram, sim, eu posto tudo o que eu faço, questão profissional, das escolas e projetos. Está tudo lá, tá? Temos lá no canal da Mamute Eletrônica também, vídeos que são e-commerce, para você poder entender um pouquinho do módulo, do componente que você quer comprar. Você pode assistir o vídeo que está lá explicando um pouquinho. A partir do mês que vem, a gente vai estar dando uma ênfase melhor. Então, a gente vai estar com o conteúdo um pouquinho mais longo, um pouquinho mais detalhado para vocês. Então, isso aí ajuda professores aí que não estão na área e não conhecem os componentes, tá? E está aí, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Vai parar de novo, né? Deixa eu só pegar aqui. Tá? É isso aí. Muito obrigado pela paciência. Eu vou ter que sair e voltar, tá? Por conta do áudio, tá? Já volta aí. Muito legal, né, pessoal? Bacana. Um cara gente boa, um cara simples, um cara que faz aquilo que gosta. Compartilha essas ideias com a gente. Fala aí, Paulo. Muito bom, né, irmão? Sensacional. Sensacional. Só para aproveitar o gancho aí, quem tiver interesse em participar do WhatsApp nosso, do Clube da Robótica, eu estou colocando o convite aí, tá? Só acessar lá. A gente tem esse grupo que a gente coloca informações, cursos, né? Algumas tecnologias novas que estão entrando no mercado. Então, quem tiver interesse, é só entrar lá no grupo lá, será bem-vindo, tá legal? Eu posso também? Eu posso também? Vamos ouvir. Posso entrar no grupo? Caramba, não sei por que você não está lá. Não sei por que você não está naquele grupo, rapaz. O professor, é assim, quis mostrar um pouquinho o que a gente faz de uma maneira diferente, porque foi banalizado aqui, entendeu? A robótica deu trabalho aqui, até convencer todo mundo que não era só uma foto bonita para vender uma vaga na escola. Então, a gente deu trabalho, entendeu? Então, eu tentei caminhar por fora, fazendo diferente, para que essas crianças aí chegaram onde estão hoje, né? Então, assim, eu vou ser sincero. Eu trabalho bem sossegado, sabia? As crianças são muito boas. Sim, cara, elas não faltam, elas são dedicadas. A gente vai doente e as coisas fluem. Então, assim, só vai agora coordenando, fazendo e eles vão... Porque isso é uma faixa de área diferente. Então, como eu falei para vocês, de 6 a 15 anos, né? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida? Vander, explica para mim como é que é trabalhar com aquele grupo doido do Mecatrônica Jovem fazer projetos ao vivo e em cores durante uma live. Posso ser sincero? Cara, a gente é meio perturbado, né? Então, a gente... Se não for, cara... Cara, e eu sou assim, eu sou... Não sei... Olha, eu não fiz o teste. Eu acho que eu não tenho toque, mas eu acho que eu tenho, entendeu? Eu gosto de tudo certinho, cara. Eu não gosto de gambiarra, eu não gosto de nada. Aí, começa o Luiz a fazer aqueles montes de fio. Ai, meu Deus do céu. Aquilo vai pegar fogo, aquele monte de fio. Aí, ele fala assim... Ó, isso aqui é para o Vander. Dá uma olhada, ó. Ó, como que tá. Porque eu sou assim, cara. Eu pego o jump, eu corto, eu faço, eu faço a linha. Porque eu quero estudar depois, ver onde tá. E eu levo para os alunos também. Então, assim... É divertido, cara. É divertido. E quando não dá certo, cara, eu fico nervoso mesmo, tá? Teve uma live que foi do... Foi... Da Vitamina Eletrônica. No finalzinho da live, pegou fogo no BD. Ninguém viu. Eu fiquei assim... Fica quietinho. Fiquei quietinho. Tchau, todo mundo. Foi, deu tchau, beleza. Aí, eu avisei. Gente, acabou de pegar fogo no BD. Sente o cheiro. Ah, vocês não sentem o cheiro, né? Aí, ó. Ó o cheiro que tá de queimada aqui. Tinha acabado de queimar, cara. Eu tinha colocado em curto sem querer. Porque as coisas acontecem muito rápido. Os desafios são muito rápidos. E a gente só tem uma hora, entendeu? Então, assim... Ou a gente faz... Ou se você não fizesse assim, rola. Ó, o tio Rafa tá lá agora com a gente. Ele sabe como que é o negócio. E é pressão também, tá? No começo foi difícil. Por exemplo, assim... Eu falo até pro Renato. Renato, eu expliquei, acho que, sobre o 4017 e o 555, bem no começo. Cara, você tem noção a responsabilidade de você explicar um circuito eletrônico, tendo como mediador o Renato, que você está no canal do Instituto Newton Sebraga? Você tem noção? Cara, você não tem noção. Eu saí daqui branco, tremendo. Eu falei pra minha esposa, amor do céu. Eu tive que explicar o circuito inteiro. Cara, pra quem não tem noção quem é o Newton Sebraga, pros católicos, ele é o papa. E pros médicos, ele é o Macedo, sei lá quem for. Pro médico que é da cabeça, aquele top, ele é tudo isso. Pra nós da eletrônica, o Mestre Newton, ele é uma referência mundial. Ele é muito bom. É assim, é uma noção que vocês têm que ter que ele é um cara grande mesmo, não é verdade? E o Renato é um poço de sabedoria absurdo. O Renato é demais também, né, meu? O Renato, sensacional, né? É aquilo que você falou. A gente fica numa situação complicada. Cara, vamos explicar o negócio aqui com os mestres aqui em volta, né? É, é uma questão que é sério. Professor Newton Sebraga, algumas pessoas até comentaram assim no meu Instagram, né? Quando eu postei o vídeo lá com ele, que ele autografou minhas revistas, que eu tirei desde criança, né? Gente, revista dos anos 80 e 90, eu tenho hoje autografada por ele, né? E aí, nesse momento que eu o conheci, foi muito emocionante pra mim, porque, meu, uma referência minha desde infância, porque o meu pai era da área de eletrônica, comprava revistinha e me ensinava com as revistinhas do professor Newton Sebraga, né? Então, quando eu conheci o vídeo lá, o pessoal veio... Meu, por que você tava quase chorando, falando com ele? Eu falei, gente, vocês já sabem a emoção que foi quando eu conheci ele ali ao meu irmão. Eu entendo isso, porque, assim, eu ia pra São Paulo com... Eu sou paulista, eu sou da Zona Sul, Capão Redondo, entendeu? Então, eu sou da Zona Sul. Então, eu andava tudo e eu sempre... Na terra do Racionais, mano. É, a minha tia morava do lado e a gente ficava na frente da casa deles. Ai, que da hora, hein? Entendeu? Assim, lá na frente, assim, o pessoal que jogava bola, lá tinha um japonês que jogou no São Paulo, tudo. Então, a gente era daquela rapa lá. E eu ia pra São Paulo e uma das coisas que eu gostava de fazer era ir pra Vila Mariana. No metrô da Vila Mariana tinha, na saída, uma banca de jornal. Eu não sei se existe ainda. Eu não sei se existe. Eu ia lá pra comprar as revistas de eletrônica, porque só lá tinha as revistas boas de eletrônica. Olha só. Então, pra que vocês, quem tá assistindo, não conhece o Newton, ele era o cara que escrevia tudo aquilo. Entendeu? Então, assim, pra mim, é tudo novo. Porque eu entrei na faculdade, comecei as coisas... Olha lá, ó. Essa é de 85. Esse é o primeiro curso que eu fiz na vida, que é de 1990, essa revista. Eu devia ter feito de 91, 92. Olha aqui, gente. Ó, pra mim é tudo novo. Então, eu comecei junto com a minha faculdade a dar aula. Então, eu tô aí no caminho aí faz três anos, mas eu sempre gostei de eletrônica. Mas a oportunidade de dar aula de robótica tem aí quatro anos, quatro, cinco anos, tá? E você conheceu o Newton pela primeira vez. Eu tava tremendo e ansioso demais, cara. Foi tão sossegado, a gente conversou. A gente conversou sobre os parentes dele que moram aqui perto, aqui, o Marama. Foi tão gostoso, cara. Aí, depois da segunda vez, a gente conversou de novo, ficou batendo papo. Então, é assim. A gente tem que valorizar a lá. Ó, tem Paulo, ó. Olha isso, gente. Ó. Muito bom, Paulo. Estávamos lá, né, Wanda? Eu, Rafael, você. Valorize em vida as pessoas boas. Seu professor, o tio Rafa. Quem for, valorize em vida. Porque eu falo pras crianças o seguinte, ó. Vamos, aí você responde, se divertir. Porque o momento é tão rápido que daqui a pouco vocês estão indo pra casa e acabou. Só ficou na memória. Esses momentos que a gente tem com essas pessoas, a gente tem que aproveitar. Entendeu? Porque acabou. Depois, o tio Rafa já pegou o autógrafo e já foi, ó. Já não viu mais. Passou aquele momento. E se ele não aproveita, a gente não estava conversando sobre isso hoje. As disciplinas que vocês estudam, aproveitem o máximo. Mesmo pensando no seu consciente que isso aqui lá não serve pra nada. Porque lá na frente você vai, caraca, aquilo servia pra mim e eu não prestei atenção. Porque aproveitem o seu professor. Aproveita o tio Rafa aí, ó. Ele é loucão também, igual eu. Aproveitem. Pegue aí o Paulo. O Paulo doidão. A gente gosta de conversar. A gente gosta de trocar informação. Tem que aproveitar. Aproveitem o momento. Sem dúvida. Pessoal, vocês têm alguma pergunta aí? Ó, pra quem não tá entendendo esse canal, Paulo, só deixei o link aqui, tá? Que é o que tá acontecendo. Não vão sair daqui agora. Mas na hora que vocês saírem daqui, vocês vejam esse link aí do YouTube que tá acontecendo agora, a live lá com o Renato. E nós dois estamos ausentes de lá pra estar aqui com vocês. Mas demos cano nele hoje. O desafio nosso é fazer, a minha equipe, a gente tem que fazer um robô autônomo que funcione dentro de um hospital. Por exemplo, se tem algum deficiente visual, alguma coisa, o robô vai encaminhar até a sala, alguma coisa desse tipo. Se a enfermeira precisa medicar uma criança, vai colocar esse medicamento e o robô vai levar a serra lá. Alguém falou alguma coisa? Dessa forma. E o tio Rafael tá fazendo uma esteira de 5 metros de altura. Um robô faraônico, gente. Um negócio absurdo. O Wander, depois que esses projetos, vocês têm essas edições aí, né? O desafio aí que vocês estão fazendo. Esses projetos, eles vão pra revista. Qual que é a finalidade depois deles? Os projetos, eles são depois encaminhados pra revista. Então, a gente faz o artigo, coloca as fotos e os professores podem utilizar esses projetos, tá? Então, tudo que a gente faz na live é conteúdo que vai pra revista. Não só a gente, porque tem muita gente no chat que também contribui. Então, o pessoal contribui. Tem uma professora e o marido dela que fazem bastante coisa. Inclusive, na edição passada, eu fiz um pinball, aí veio o Júlio, já fez um lá em cima, né? Os pinballs do Júlio, você sabe como que é, né? Aí funcionou. Aí, né? Aí ela fez o dela, também foi pra revista. Então, assim, a ideia do Clube Mecatônica é compartilhar ideias, né? Projetos. Então, tudo que a gente faz é feito pra que o professor possa replicar. Por exemplo, no nosso caso, a gente tá trabalhando com motores, com drives. Então, a pessoa vai aprender a mexer com os quatro motores e os drives. Vai estar na revista. Nós estamos utilizando sensores de cores, né? Pra identificar o vermelho, azul, amarelo, assim. Vai estar na revista. Pra quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o sensor, vai estar lá. Junto com o projeto. Tem os ultrassônicos. No caso do tio Rafa, eles estão mexendo com as esteiras. Muita gente não utiliza, mas eu vi que o tio Rafa utiliza. A gente utiliza aquele tapete. Eu não sei o nome daquele tapete, mas é um tapete que a gente usa pra fazer esteira. É, aqui em São Paulo, o pessoal vende como aquele tecido de passadeira, que eles falam. Passadeira. Você pode fazer um tanque com isso. Sim, dá pra fazer esteira de tanque com aquilo lá, cara. Como aquilo é resistente. E cortando tirinha, dá pra colar em tampinha de qualquer lata, tampinha de garrafa pet, tampinha de toddy, essas coisas. Pra fazer que ela dê mais aderência, né? Porque o plástico normalmente escorrega. A gente cola aquilo na tampinha, a roda fica com mais aderência. Meu, é muito sensacional. Ó, esse daqui é o... Vou pegar a esteira. Esse é um brinquedo antigo, né? Exato. E tem lá no Domingo Legal, né? Isso, é. É, faz aqui, ó. Esse brinquedo foi desenvolvido na sala. É, na sala. Foi desenvolvido na live. Onde, a primeiro momento, essa parte aqui, ó, tem o kit lá na mamute. Você pode fazer um testador de componente. Então, você testa o componente e se vai funcionar ou não. Claro. Lembrando, é uma bateria de 5 volts aqui. Você não vai ligar aí no microcontrolador algo que tenha 3.3. É pra aqueles componentes mais robustos, tá? Então, você pode testar. É um testador de componente. E a partir do testador de componente, nós fizemos o quê? Ó, o... O brinquedo do Neuroteste, né? Você pode fazer e ensinar a física e a eletricidade de uma forma, ó, divertida com as crianças. Da hora. Esse ficou sensacional. Aqui, a esteirinha, gente. Olha aqui, ó. Um protótipo de uma esteira. Esse material, o que nós estamos falando dele, ó? O material que compra por metro. Isso aqui serve pra fazer pneu de carrinho, como serve pra fazer esteira. Qual é a sua sugestão? Hã? Você costurou ao contrário. Não, pra essa, pra essa finalidade aqui, não. Não, é sério. Mas eu aprendi também. Quer ver? Ó, tio, mostra a junção. Coloca bem pertinho aí. A junção aqui? Tá colado. Minha filha colou. Calma aí. Tá vendo essa junção? Me ensinaram a fazer o quê? Você vai fazer ao contrário, tá? Não ela assim. E você vai raspar ela. Ela vai sair, você vai colocar, ela vai alinhar e você nem vai perceber onde tá colado. Ah, pra essa junção aqui, você fala. Pra não ficar assim, né? Raspar e ela entrar por cima. Ela vai entrar certinho. Isso me ensinaram quando eu fiz a minha primeira esteira, entendeu? Ah, show. Legal. Aí ela não fica assim, ela não fica por cima. Ela vai ficar certinha. Legal, legal, legal. Porque nós vamos fazer ela maior, né? Então, já... Anotada a ideia. Anotada a dica. Olha o toque do Wander. Olha o toque do Wander. É, é isso mesmo, Wander. Já viu a colinha ali, meio torto ali, né? Primeiro protótipo, né? A Rubik desenvolveu minha futura engenheira aqui de 12 anos. Bom, lembrando a todos que estão nos assistindo aí, que esse evento vai ficar gravado depois no YouTube, tá? Amanhã a gente vai fazer, ó. Colocar ele no YouTube pra disponibilizar aí pros professores que não tiveram condições de participar durante esse horário que nós estamos fazendo hoje, né? E também o pessoal, ó... Pode depois, Wander, disponibilizar com a gente? Ele saiu. Mas não dá pra ele ouvir. Tudo doido mesmo? Saiu. Foi embora da live. Ele foi buscar alguma coisa. Foi. Ele foi pegar alguma coisa. Esse aí deu o que falar, hein? Rapaz. Isso aí foi feito também durante as lives, Paulo. Ano passado, né? Foi fazer lá. Ele fez um molde. Depois saiu na impressora 3D. Muito bom. Porque, assim, eu precisava do molde do capacete do Batman. E eu não tinha nada. Então, eu vou fazer na impressora. Foi 12 horas na impressora. E depois eu tiro as medidas e amplio. E foi fazendo. Esse daqui vai direto pra Mamute, tá? Esse aqui, quando eu for pra São Paulo, vai ficar exposto lá. É que tá sem a bateria, mas ele liga, funciona tudo. É um capacete mesmo. Dá uma olhada, ó. Acende o olho ali, pessoal. Fica bem legal, viu? Isso aqui, quando eu vou nos eventos, levo ele. Fica assim. Para. O pessoal que gosta da DC fica louca por causa do capacete, ó. Tudo com material reciclável. Tinha um rapaz aí que tinha perguntado, né? Tudo papelão. Não parece, mas é papelão. Será que tem problema andar de moto com ele aqui, São Paulo? Acho que melhor não, né? Melhor não. Fica quieto, né? Vai pra Mamute aqui, ó. Ah, mas a hora que tiver lá, eu vou passar lá e tirar uma foto com ele. Beleza, então. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Wander, vai ser disponibilizada depois a sua apresentação pra nós, né? Tá ótimo. Tá. A gente coloca, geralmente, a gente põe lá na página lá do Clube da Robótica, né? Todo o material, os links ficam todos lá, para o pessoal, posteriormente, poder acessar aí o evento. Pessoal. Espero que tenha contribuído bastante com vocês aí, tá? Sim, legal. Nós tivemos uma... O Alexandre aí, né? O Alexandre foi, pra quem não lembra, né? Ele foi nosso anfitrião no final do ano, pro desafio de robótica, no qual eu estive presente. O Rafael, o Wander, né? Professor Newton Sebraga. Foi bem legal, né? Nós estamos planejando fazer um outro esse ano já. Ainda não foi definida a cidade, né, Rafael? Ah, não sei não. Sei lá, acho que já, hein? Me convida, que eu quero que tá junto aí, hein? Ah, você vai me... Vai ser legal. Legal. Ô, Alexandre, você tá multado aí. Acho que o Alexandre falou alguma coisa. Tá no último, Alexandre. Continua sem aula, João. Não estamos ouvindo. Não. Ah, ele tá na TV, Lauro. Ah, ele tá com os alunos, ah. Beleza, beleza. Então, pessoal, Rafael, quer fazer umas considerações aí? Cara, agradecer demais esse irmão aí, esse parceiro nosso, o grande Wander aí, né? Fizemos uma amizade bem bacana, temos trocado muita figurinha. Logo, logo sai um artigo nosso junto aí também, né, cara? E o nosso hambúrguer. E o nosso hambúrguer. Porque a gente gosta de hambúrguer também, não é só de arduino não, galera. É, mas é isso aí, cara. Obrigado mesmo. Obrigado aí a Mamute Eletrônica, o pessoal do Instituto Sebraga, os demais colegas que estão aí presente. Se enturmem, participem, vejam que a loucura, como é que é, que é divertido, entendeu? Eu aprendi muito com o Paulo, hoje a gente tá fazendo alguns trabalhos juntos e é assim que funciona. As parcerias que vão acontecendo aí, porque a gente faz o que gosta, né? E obrigado mais uma vez, amigão. Obrigado a todos aí. Valeu. Vamos lá, Wander. Pode se despedir do pessoal aí. Agradeço de coração. É uma família muito grande que a gente tá formando. A gente tem muita coisa pela frente ainda. A gente vai lutar muito junto ainda. Agradecer a Mamute, parceiraça, o pessoal lá dentro. Não vou citar nomes, porque é bastante gente. O Renato Paiotti, em conjunto com o Newton Sebraga, fantástico. Tá com uma parceria muito grande também com o Instituto. E tem agora o Centro Paula Sousa, a gente sempre tá fazendo coisas juntos. O Tio Rafa sempre comigo aí. Paulo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A gente se vê na próxima. Beleza. Em nome do Thiago, também agradecer a participação de todo mundo. O Thiago tá em São Paulo, né? Geralmente ele trabalha de quarta e quinta em São Paulo. Ele tá... Pelo celular, mas tava bem ruim a comunicação, né? Então, a gente tocou o barco aqui com o Rafael e dando maior força pra nós aí. Eu queria agradecer, Wander, por ter participado. Quando a gente fez o convite de primeira, assim, você já respondeu. Beleza, né? E mais pra frente a gente vai estar de novo juntos aí com o evento aí que tá tudo parando na grande São Paulo. Tá bom? Pessoal, lembrando a todos, pra finalizar, quero agradecer a todos os professores que participaram, todos os Zetecs e Fatecs que participaram também assistindo. Esse evento, ele vai ficar gravado lá no Clube da Robótica. A gente amanhã vai colocar o link certinho pra vocês poderem acessar isso depois desse material, tá? E muito obrigado por tudo. Professor Alexandre, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.